Primeira leitura Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amoz, e disse-lhe Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor dizendo Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração e tenho praticado o bem aos seus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías Vai dizer a Ezequias Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas Eis que vou acrescentar a tua vida mais quinze anos Vou libertar-te das mãos do rei da Síria junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção Então Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida que ele ficaria bom Perguntou Ezequias E qual é o sinal de que hei de subir a casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor de que ele cumprirá a promessa que fez Eis que farei recuar dez graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás De fato, a marca do sol recuara dez graus dos que ela tinha descido Palavra do Senhor Salmo responsorial Vós livrastes minha vida do sepulcro a fim de eu não deixar de existir Eu dizia É necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias para a mansão triste dos mortos descerei sem viver o que me resta dos meus anos Vós livrastes minha vida do sepulcro a fim de eu não deixar de existir Eu dizia Não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais Nunca mais verei-o um homem neste mundo Vós livrastes minha vida do sepulcro a fim de eu não deixar de existir Minha morada foi a força arrebatada Desarmada como a tenda de um pastor Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Vós livrastes minha vida do sepulcro a fim de eu não deixar de existir Ó Senhor, meu coração em vós espera Por nós há de viver o meu espírito Curai-me e conservai a minha alma Vós livrastes minha vida do sepulcro a fim de eu não deixar de existir Evangelho O Filho do homem é Senhor do sábado Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, quando Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso, os fariseus disseram-lhe Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhes Nunca lestes o que fez Davi Quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus E todos comeram os pães Da oferenda que nem a ele Nem aos seus companheiros era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes Na lei Que em dia de sábado no templo Os sacerdotes violam o sábado Sem contrair culpa alguma Ora, eu vos digo Aqui está quem é maior do que o templo Se tivesses compreendido o que significa Quero a misericórdia e não o sacrifício Não terias condenado os inocentes De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Mãe de Deus 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 Amém.